A gente vai fazer um painel simples, direto, rápido, apesar do tema ser meio complicado, é mais ou menos isso que a gente vai falar, então o título é realmente de propósito. Esses dois caras tem duas empresas bastante legais, estão fora do eixo Rio-São Paulo, pouca gente conhece o que eles fazem, hoje em dia talvez um pouco mais gente, e eu vou pedir para eles falarem um pouquinho deles no início, e vou ter uma sequência de perguntas, eu vou pedir para vocês fazerem as perguntas no final, normalmente quando eu estou em painel eu deixo as pessoas fazerem a pergunta na hora que elas quiserem, mas vamos fazer no final para ficar mais fácil aqui, e espero que vocês gostem, para ficar mais fácil. Então, para começar eu queria pedir para vocês dois falarem, vocês dividem o microfone, por favor, vocês vão dividir, obrigado, falar um pouquinho mais sobre, pelo menos sobre você, sua idade, sua formação, de onde que você é, o que você faz, sua experiência de trabalho na vida até agora. Meu nome é Gabriel Paim, tenho 30 anos, sou formado em engenharia de controle, mas desde a minha formação basicamente tenho trabalhado com biomedicina, com engenharia biomédica de uma maneira geral. Experiência profissional fora desse contexto de startups foi basicamente dentro de pesquisa, e uma experiência fora do país, na General Electric, na Alemanha, Global Research, trabalhei durante um ano lá, dentro de um centro de desenvolvimento em pesquisa. Então, sou engenheiro mesmo, formado pela academia brasileira para se trabalhar como engenheiro e não necessariamente como empreendedor, e um pesquisador também, por essência. E aí, depois desses anos da empresa, que comecei a entender um pouco mais e me desenvolver como empreendedor. Então, meu desenvolvimento como empreendedor foi relativamente tardio, comparado a alguns aí que são, enfim, já nasceram com isso na veia. Mas eu, por essência, sou um pesquisador, basicamente. Bom dia, Ivo Machado, 27 anos, publicitário. Fiz curso na Universidade do Sul da Califórnia, em produção, tive uma startup de um aplicativo, fui marketing da SmartPanda, e hoje sou cofundador do MoviePack e também em marketing e comunicação do MoviePack. Massa. Bom, não sei se vocês viram direitinho o produto de cada um. O Gabriel trouxe uma maletinha aqui e o Ivo trouxe a mochila dele. Mas eu queria, antes de falar um pouco sobre o que vocês... Vamos fazer o seguinte. Em uma frase, como é que vocês falam, em uma frase curta, como é que vocês descrevem o produto de vocês? Gabriel. Meu produto é um eletroestimulador gástrico para controle da obesidade. Basicamente é um inibidor... Já foi, passou. Não pode explicar. Repete a frase, por favor. Meu produto é um inibidor implantável de apetites para controle de peso e obesidade. Ele já tentou explicar diferente. Você mudou o pitch, já foi esperto. Massa. Vamos lá, Ivo. Você. A primeira é a mochila transporte elétrico do mundo e a forma mais fácil de se comutar. Então, vocês pegam um cara de marketing para escrever um produto e pegam um pesquisador para escrever um produto, um é esperto para trocar a descrição no meio do caminho. O outro está com a coisa pronta e entregando o que ele quer já, né? É divertido isso, eu acho. Assim, qual foi o processo mental? Vamos começar pelo Ivo. Qual foi o processo mental que você seguiu para chegar no produto que você chegou? Você pegou um pedaço de papel, escreveu, escreveu, rabiscou, teve uma ideia do nada? Como é que isso saiu na sua cabeça? Bom, a forma oficial... Oficial não, que era underground. Eu quero que você não conte para ninguém. Eu não quero ouvir oficial do trânsito, da poluição, nada disso. Então, não oficial, o meu sócio, o Hugo Dourado, ele estava em uma viagem entre a Bélgica e a Holanda, e aí ele saiu do metrô, viu um bicicletário enorme, 3, 4 andares, milhares de bicicletas, aí ele olhou para isso e falou... Oxe, como é que as pessoas fazem? Elas precisam amarrar a bicicleta, entram no metrô, e aí quando chegam na estação de destino, não tem mais a bicicleta para poder chegar no local. Foi aí que ele pensou em um transporte multimodal, prático, um movimento, você arma e desarma. Você ainda pode levar essas coisas, cabe em qualquer lugar, dentro do metrô, embaixo da sua mesa de trabalho, em uma sala de aula, no cinema, em qualquer lugar. Então, a inspiração não oficial foi realmente essa, foi esse bicicletário imenso, que não tinha espaço para você colocar sua bicicleta, falta de espaço urbano mesmo, inclusive dos carros, cada vez mais carros para cada vez menos espaços nas grandes cidades, exige algo portátil, como o Move Pack. Massa. Gabriel, como é que vocês tiveram essa ideia? Como é que foi o processo para vocês terem essa ideia? Bom, então, eu já trabalhei com pesquisa em algumas áreas diferentes, mas eu sempre gostei de tentar aplicar um pouco mais a tecnologia, no fim, para a saúde das pessoas diretamente. Então, sempre foi uma coisa que pessoalmente me motivou muito. Eu busquei algumas coisas já durante a faculdade e tal, e um pouco pós para fazer isso, e foi basicamente durante meu mestrado que saiu a ideia de fundar a empresa. A gente soube dessa ideia, na verdade, que estava acontecendo fora do país, alguma coisa que envolvesse mesmo um método alternativo para cirurgia bariátrica, basicamente. E a gente se encantou com a ideia, um produto altamente tecnológico que pudesse ser uma alternativa de baixo risco e de alta eficiência para controle de peso, uma coisa que é de saúde pública no mundo, no final. E a gente aplicou um projeto de pesquisa para subvenção governamental, que no final a gente recebeu o primeiro aporte na empresa, teve que fundar a empresa devido a esse aporte, e foi basicamente a primeira validação que tinha mais alguém que poderia apostar também naquilo do que a gente. Daí começamos. O Ivo é da Bahia, não é isso, Ivo? Exatamente. E você está em Florianópolis, então, na teoria, vocês são caras que têm pouca gente, pelo menos, por teoria, têm menos gente para conversar sobre essas coisas. Você trouxe o protótipo do... Trouxe, trouxe. Vocês viram o produto do Gabriel, mas não viram... Vocês viram o protótipo do Ivo, mas não viram o protótipo do Gabriel. Basicamente, esse é o atual estágio do nosso protótipo. A gente está fazendo estudos pré-clínicos com equipamento. Não tem nada de muito interessante para ver um modelo de um protótipo como esse. Mas é um equipamento que se implanta no organismo através de uma cirurgia simples. Aí fica um implante subcutâneo. Naturalmente, isso é uma validação funcional, ainda se reduz muito com tamanho, com engenharia. Mas o propósito é, de fato, fazer com que a pessoa sinta saciada mais rápido e sinta menos fome. Então, ela mesma aprenda a controlar o apetite. Então, de fato, é uma proposta de uma revolução para a obesidade. Um método que é muito mais simples de se implantar, por exemplo, e consegue uma eficiência tão alta quanto a de um método agressivo quanto a cirurgia bariátrica. Então, vocês viram esse negócio desse tamanho? Eu falo, pô, vou colocar esse negócio debaixo da minha pele. É mais ou menos o seguinte. Quando ele diz que é um eletroestimulador, gente, ele dá choque, entendeu? Então, o que ele faz é implantar isso debaixo da pele. Quando o estômago começa a encher, a pessoa perde a fome, de alguma forma. Então, ela não come muito, não fica muito obesa. E, por isso, pode evitar uma cirurgia bariátrica no futuro, que é muito agressiva e muito cara. Exatamente. É mais ou menos isso que ele... Exatamente, obrigado. Então, eu vou passar um vídeo rapidinho. Vou pedir para o Cícero colocar o vídeo, o trailer da Movpac no telão sem som, para a gente poder dar uma olhada. Então, vocês estão vendo aí, né? Esse é o trailer... Se você vai lá para trás, você vai ver o celular. Está aqui? Esse é o vídeo que o pessoal da Movpac usou para mostrar o protótipo para as pessoas e ver como isso funciona. Depois vocês veem como a mochila funciona e... A experiência que eles têm até agora com o protótipo que eles têm são poucos protótipos. Você tem quantos protótipos? A gente está com quatro. Quatro protótipos. E o legal do time do Ivo é que você está com dois caras aqui no Brasil, não é isso? Exatamente. Um cara no Vale do Silício. Explica melhor como é que o seu time está espalhado. Então, a gente tem os três fundadores em Salvador hoje, mesmo que a gente fique viajando para lá e para cá. A gente tem um sócio nos Estados Unidos e mais dois sócios, mais três sócios anjos, investidores. Basicamente isso. Tá. Gabriel, o seu time está todo em Floripa, não é isso? Sim. Todo em Florianópolis. E qual é o perfil do time de vocês? Vocês são que tipo de profissionais? É engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico? Me conta. Engenheiro de controle e automação. A gente estuda um pouco de tudo, um pouco de mecânico, um pouco de eletrônico, um pouco de elétrico. E basicamente o foco é a aplicação da engenharia para algum problema. Que no final a gente tem estudado cada vez mais depois da faculdade, bioengenharia. Então, hoje nós somos praticamente engenheiros biomédicos, no caso. A gente lida com o médico o tempo todo. Mas o perfil da equipe são três engenheiros de controle por formação. Beleza. A gente quis colocar dois caras do perfil totalmente diferente do que a gente costuma encontrar em startup no Brasil. Porque, além de não mexerem com o software, eles mexem com o rado. É uma coisa concreta, tangível, muito mais difícil de fazer rodar, de fabricar e de fazer funcionar. Então, rapidinho, me conta como é que as pessoas... Quando vocês contavam da ideia de vocês para elas, como é que as pessoas reagiam? Vou começar pelo Gabriel aqui. Quando você falava, eu estou fazendo um negócio para implantar debaixo da sua pele, para controlar o seu apetite. Como é que as pessoas reagem a isso? Acho que eu tinha muita dificuldade de me fazer entendido. As pessoas pensavam que era meio os parafusos a menos. E fazer isso principalmente no Brasil, lidar com hardware para a saúde no Brasil, assim, eu era louco. Louco, louco, louco. E você chegou a falar com essa ideia para alguém antes de você lançar o protótipo? A gente tem uma história um pouco engraçada em relação a isso. A gente, na verdade, a gente ficou mais em sigilo mesmo por dois anos e meio, sem falar para ninguém, praticamente, nem parente a gente falava. Mas a gente fez algumas ações no início, a gente se inscreveu em um concurso de inovação, dois anos e meio, antes não tinha protótipo ainda, só o conceito. E a gente se inscreveu e foi negado. Falaram que era irrelevante para a cidade, impossível de se fazer, ia custar muito caro, mesmo se conseguisse fazer. E não ia rolar. Então, para a gente ver como é importante ter um protótipo de hardware. A gente fez o protótipo, dois anos depois aplicamos para o mesmo concurso e ganhamos o primeiro lugar. Então, no início, ninguém acreditava realmente. Até porque, para você falar sobre o Movepack, ninguém entende, ninguém acredita, só com palavras. Apenas quando você mostra o funcionamento, e ainda mais quando você experimenta, aí que você muda o conceito e vê que é realmente algo bem útil. E que as grandes cidades já estão pedindo isso. Se você fala sobre Lean Startup, sobre criar um produto mínimo inviável, como é que você quer um produto mínimo inviável de um negócio desse tipo? Como é que você quer um produto mínimo inviável de um implante eletroestimulador para o seu estômago? Então, no início a gente fez uma amostrazinha pequenininha, só com o dedo mesmo você mostrava. Mas o Lean Startup entrou mesmo depois de dois anos e meio. Foi quando a gente elegeu o nosso MVP, que isso aqui ainda é um protótipo, que estava realmente pronto para mostrar essa ideia que até hoje ainda não existe nada igual, disruptiva. Mas a questão do hardware é isso, se você lança a ideia muito cedo, as pessoas vão copiar muito rápido. Então, a gente queria lançar de uma forma mais avançada. Então, não deu para fazer Lean Startup desde o início, não. A gente tem tentado aplicar cada vez mais Lean Startup para hardware, mas é um desafio à parte, de fato. Nossos primeiros modelos foram mesmo em laboratórios de biomedicina, com o multímetro, o osciloscópio, o equipamento todo, fazendo lá a prova de conceito em cima de modelo de bioimpedância. Enfim, é uma parafernália de hardware lá que ninguém entende, mas para a gente validava o negócio. Tem uns caras engraçados que muitos empreendedores conversam comigo, que falam, cara, eu estou em uma aceleradora, eu podia pedir sua opinião? Eu falei, claro, pode falar. Então, o meu produto é um wearable, que eu coloco no pulso, faz isso, isso e aquilo. Aí eu cheguei para o salário da aceleradora e falei, então, o que eu faço? Ah, cara, velho, get out of the building. Tá, mas, ok, eu tenho que falar o quê com quem? Vou mostrar o quê para os caras? Velho, get out of the building. Vai falar com o seu cliente. Tá, mas, olha aqui, eu montei um protótipo com um monte de fio espalhado aqui, eu vou mostrar isso para os caras, é isso? Get out of the building. Então, é um pouco complicado você tocar o negócio desse jeito. E esses caras passaram por isso, né? Vocês já foram... Você ia falar alguma coisa? Só um minutinho. Acho que, para a gente, no caso, a ideia é de que, se esse equipamento funcionasse, a gente tinha uma... Uma vez que o cara entendesse a ideia, eu acho que era fácil de fazer essa conexão no sentido de, poxa, eu quero testar um desse. Se isso funciona, isso é um grande si, eu quero testar um desse. Eu quero, enfim, quero que isso se torne mesmo disponível no mercado e tudo mais. Eu quero que você consiga ser bem-sucedido. Porém, esse si era tão grande que parecia ser um desafio inalcançável. Então, para a gente era mais assim, você não vai fazer isso. Vocês foram para os Estados Unidos um tempo e como é que foi a diferença entre a percepção que os americanos tiveram no seu produto com relação aos brasileiros? Então, a associação é automática. A gente tentou andar em Nova York e a cada 10 metros alguém parava a gente para perguntar onde é que comprava e que queria comprar naquele momento. Então, a gente sabe que os Estados Unidos têm um público, o Aliadopter é muito evoluído. E esse é um produto, realmente, que, no início, as pessoas demoram um pouco para assimilar e até, realmente, ver funcionando. Então, a aceitação foi a melhor possível. A gente fez testes no Vale do Silício, San Francisco, Palo Alto e Nova York. E não poderia ser melhor. A aceitação lá. E, por causa do Gabriel, não dá para ele colocar o implante sem andar pela rua e as pessoas pararem ele. Fácil. Como é que foi... Então, no seu caso, eu volto para o Ivo se for o caso depois. Como é que foi você conversar com investidores brasileiros sobre a sua ideia e conversar com investidores americanos sobre a sua ideia? Bom, bem como o empreendedor brasileiro, no fim, passa por uma curva de melhorar a sua maturidade como empreendedor, o investidor também, no fim. E a gente encontrou muito poucos investidores com um apetite de risco suficiente para um projeto como esse. É um projeto em larga escala. A gente fala em alguns milhões para se fazer, por exemplo, os testes, que isso chegue no mercado. Então, é um projeto com um perfil diferente. Fazer testes rápidos no mercado. Isso não existe com hardware para a saúde. A gente tem um protocolo de anvisa sério para seguir. A gente tem toda uma caminhada dentro do comitê de ética que não é assim para se fazer MVP. Então, a gente tem que procurar alguns outros caminhos. E um investidor, por exemplo, que banca uma proposta nesse caminho que a gente encontra, aqui foi mais difícil. Lá fora, a gente foi muito menos achado de maluco, mas como visionários, basicamente. A gente ficou um dia no evento do... De maluco para visionários e um dia. Basicamente, a gente ficou um dia no evento do TechCrunch Disrupt, no ano passado. E a gente saiu em uma matéria na CNN, em rede nacional, o que nos deu uma bela base de voluntários para pesquisa depois. E que uma das provas de que isso, de fato, é um problema bem definido para eles, de que eles têm interesse em que isso, de fato, apareça como alternativa no mercado e que acreditem que existem empreendedores que podem fazer isso tudo na realidade. Deixa eu pedir para o Cícero passar o vídeo do YouTube para a gente. Vamos ver se tem aqui a reportagem da CNN no ponto. Vou deixar um som para vocês, para não atrapalhar o tempo aqui. Então, foi mais ou menos isso que o Gabriel contou. Eu estava lá com eles, todos os investidores que ele encontrava lá, os caras falavam, cara, que ideia genial. Você já foi aprovado pela FDA e quanto você precisa para colocar essa ideia no ar? Eles, os rostos bonitos dele, o Lucas e o Jonathan, na foto. Essa foto é famosa, rodou o mundo já. E, basicamente, o que essa reportagem da CNN discute, durante uns dois minutos, mais ou menos, esses caras estão propondo de fazer um implante debaixo da pele para controlar o apetite. Isso é uma ideia maluca? Eles começam a discorrer sobre várias coisas diferentes, sobre o avanço da tecnologia, e que, no final das contas, não parece tão maluca assim. Até porque o mercado de wearable vai entrando aos poucos, as pessoas vão colocando o Google Glass e tendo coisas diferentes no corpo, e que, por isso, pode ser que, daqui a 15, 20 anos, seja besteira a gente discutir esse tipo de coisa, de tão natural que vai ser. Então, é isso que eles discutem nessa propaganda dele. Então, quando eu coloquei essa dualidade, entre o que você percebe lá fora e percebe aqui, tem uma descriçãozinha que eles colocaram aí, por que o processo funciona, por que ele é mais seguro e menos arriscado, menos agressivo do que o outro. E aí, acho que vocês vão ver no finalzinho aqui, ela vai colocar um videozinho para o pessoal de Google, sentado, conversando, para mostrar que o wearable é uma coisa normal, por que não implante. Cícero, obrigado, cara. Pode cortar aí. Yuri, um ponto interessante também dessa proposta desse produto é que ele tira um pouco a necessidade da expertise médica, no caso, hoje falta mão de obra qualificada para cirurgiões bariátricos para fazer esses procedimentos. No caso de um equipamento como esse, a expertise fica dentro da tecnologia embarcada do equipamento. Então, um cirurgião minimamente capacitado para fazer esse implante, ele consegue fazer, de fato, um obeso que está tendo problema com peso, e voltar a ser um padrão saudável. Deixa eu perguntar para o Yuri, então. A solução que vocês usaram para colocar o produto no mercado, inicialmente, foi o Kickstarter. Explica rapidinho o que é o Kickstarter para as pessoas que não conhecem e me fala como é que foi esse processo. Então, o Kickstarter é uma plataforma de crowdfunding, chamada de vaquinha virtual aqui. E, como eu falei, a gente passou dois anos e meio no escuro, não falou para ninguém, e a gente precisava lançar essa ideia para o mundo. eu achei de que aparecesse uma parecida, pelo menos. A gente olhava a internet todos os dias, via produtos portáteis, mas nada igual. Então, a nossa estratégia para fazer uma forma que as pessoas entendessem e chegassem no mundo inteiro, foi o Kickstarter. Por quê? O Kickstarter é a maior plataforma de crowdfunding, a mais famosa, e ele já tem uma base grande de early adopters. Então, a gente sabia, se a gente lançasse um produto disruptivo no Kickstarter, e as pessoas assentassem isso, gostassem, a notícia iria viralizar. Então, se antes do Kickstarter, a gente tinha três links lá no Google, depois eram 190 mil, mais de 300 matérias, Yahoo, Forbes, TechCrunch, Cnet. Então, realmente, acho que foi bem assertiva essa estratégia de mostrar para o mundo o Moveback. O nosso posicionamento sempre foi um produto inventado por brasileiros, mas que pertence ao mundo. E, bom, a gente falou um pouco mais cedo no painel de copycats, sobre inovação, adaptação, e se a execução resolve, se só copiar resolve. Como é que vocês se sentem entre zero a dez, o número entre a dificuldade de colocar esse projeto no ar no Brasil, e a dificuldade de colocar esse projeto no ar lá fora? Bom, é... A dez dificuldade no Brasil, comparado com lá fora. É bem difícil. A gente tentou bastante se fabricar no Brasil, a gente ainda pretende realmente fazer uma parte aqui, mas o que aconteceu? Uma coisa no Kickstarter que eu não mencionei. No Kickstarter, a gente tinha um custo baseado na produção do Brasil bem alto. Então, a gente ofereceu, não sei se vocês já viram um projeto lá, o nosso early adopter, o primeiro pledge era mil dólares. A gente não iria ter lucro naquela época a mil dólares. Então, a gente ofereceu apenas 20 unidades. Essas 20 unidades venderam em 24 horas, foram embora. Quando a gente aumentou um pouco o preço, ficou mais difícil de vender. Então, a gente observou que a esse preço seria fácil de vender. Então, a gente... Após o Kickstarter, a gente fez uma viagem para a China, para a Ásia, para ver como é que funcionaria a produção lá. E, de fato, lá a gente conseguiu reduzir o custo pela metade do preço. O que deixa a gente hoje vender a esse preço de mil dólares online. Então, a dificuldade de fazer um produto competitivo internacionalmente no Brasil ainda está um pouco difícil pela questão do custo. Mas, a gente ainda vai bater nessa tecla para trazer, no mínimo, uma parte para cá e, quem sabe, um dia tudo. E você, Gabriel? Respondendo a tua pergunta, 10 no Brasil e, eventualmente, lá nos Estados Unidos, 8, mas também não muito menos do que isso. Tem algumas facilidades, por exemplo, pela presença do capital mais próximo, pela presença do cenário que auxilia, mas outros organismos que dificultam um pouco as coisas. Por exemplo, a FDA, um dos órgãos mais complexos do mundo em relação à certificação de equipamentos médicos. Então, pontos positivos e negativos. Para nós, seria mais difícil por questão do aprendizado, acho que, do ambiente. um pouco disso ainda. A gente tem, para contornar essa situação, no final, a gente tem utilizado outros mecanismos, no final. A gente tem um laboratório de pesquisa em parceria com a Universidade Federal e essa é uma das coisas que a gente tem buscado também cada vez mais, essa parceria mais presente. E daí surgiram outros projetos envolvidos também. Hoje a gente fez um pivô, basicamente, para conseguir manter a empresa. A gente comercializa um equipamento para a área veterinária, é um eletrocardiógrafo para pequenos animais. Existe espaço no mercado para isso. E a gente conseguiu pegar mais algumas subvenções do governo. Então, hoje já foram em torno de dois milhões de reais que a gente levantou para continuar tocando desenvolvimento e continuar dando fôlego para que isso vá para frente. E a gente está, enfim, um time de 16 pessoas está buscando agora se consolidar mais na parte veterinária, estruturando melhor nossa parte comercial, amadurecendo tecnologia de produto, enfim, buscando esse fortalecimento nessa linha para que a parte da pesquisa mesmo dos nossos, dos projetos raízes continuem dando certo e continuem evoluindo. Nunca parar. Deixa eu comentar uma coisa enquanto você pega a caixinha para você abrir aí. Eu vou pedir para ele mostrar o produto que eles estão vendendo hoje. É basicamente o que ele explicou para vocês. Vocês perceberam, já que eu não consigo vender um orato de suador gástrico para poder reduzir apetite e obesidade, eu vou criar um outro produto que é vendável. Levanta um pouquinho para ver se o pessoal consegue ver, não sei se a câmera consegue pegar com um pouco de zoom aqui. Essa caixinha com esse monte de coisa são eletrocardiógrafos de cachorro e gato, basicamente. Então, eles vendem isso para clínicas veterinárias e eu falei, por que isso, cara? Porque o mercado de pet é muito grande, vale a pena fazer, tem espaço no mercado, eu consigo vender, o cara entende o problema e eu não desfoco totalmente do que eu estou fazendo, que é criar equipamentos médicos na área de saúde, é animal sim, mas basicamente é uma redução do que você faz para o ser humano. Enquanto isso, eles estão tentando tocar o projeto do implante e testando em animais, não é isso? Me conta essa história aí. Exatamente. Bom, esse projeto, na verdade, é um projeto à parte, basicamente. O maior problema dele é que, além só desse equipamento, existem em torno de 300 cardiologistas veterinários, então tem muito pouca gente que entende do mercado, entende de traçado de eletrocardiografia para veterinária e em torno de 100 mil clínicas, basicamente. Então, é muito difícil se encontrar no final alguém que ofereça esse exame para quem é dono de pet. A maior causa de mortes em pet hoje são problemas cardíacos e ainda é muito pouco comum essa cultura mesmo de realizar o ECG, um dos exames mais simples que você tem para dar um diagnóstico cardíaco, porque não tem especialista no mercado. Então, o que a gente faz é ter um sistema de telemedicina que a gente faz esse link mesmo entre os cardiologistas que entendem do traçado e dão os laudos e os clínicos que oferecem o serviço para os donos dos animais. Então, a gente vende esse equipamento para a clínica nessa rede de distribuição através mesmo dos cardiologistas e eles são os responsáveis por laudar e a gente tem uma recorrência nesse processo. Massa. Então, como vocês viram, a vida do Gabriel é bem complicada, a vida do Ivo está um pouquinho mais fácil, até porque não tem um monte de cachorrinho parando na rua cada dez metros pedindo para o Gabriel para vender o produto dele para o veterinário dele. Então, vamos tentar terminar para a gente ter mais tempo também para as perguntas e adiantar um pouco o horário. E eu queria perguntar para vocês rapidamente, então, o que vocês sugerem, começar pelo Ivo, para empreendedores que têm uma ideia, que eles acham que é visionária, que vai mudar o mundo, vai fazer muita diferença, criar um produto bilionário e escutam, você está maluco de todo mundo com quem eles falam. Bom, se vocês acham que inovar em São Paulo é difícil, imaginem na Bahia, modo hard. Mas, a questão é, se falta oportunidade, se o ecossistema não está tão quente na Bahia, como está em São Paulo, e em São Paulo não está tão quente no Vale do Silício, então, sobra oportunidade, aquela história, o que não mata, só nos fortalece. Qualquer oportunidade que aparece, a gente agarra com toda a força. Então, precisa ter muita raça, acreditar na ideia, realmente, construir um protótipo, principalmente quem faz um hardware, até os aplicativos também, software, é o início de tudo. As pessoas só vão começar a entender a sua ideia a partir do momento que você começa a botar em prática. Por mais que seja difícil, o iniciozinho vai ralar bastante, noites em claro, pedir favor para um monte de gente, mas o primeiro passo é começar. começar a ficar dois anos e meio trancado no quarto, sem falar para ninguém o que você está fazendo. Ou isso. E você, cara? Bom, acho que tem algumas coisas que da nossa experiência que a gente tem tido a gente pode compartilhar também. Uma delas, para quem trabalha com projetos mais audaciosos do ponto de vista de inovação, está próximo de universidade, porque lá, de fato, tem acontecido coisas fantásticas e as universidades brasileiras geram muita pesquisa de gaveta. E ainda, muito diferente dos Estados Unidos, a gente ainda não tem uma cultura mesmo de uma parceria mais bem definida entre o setor empresarial, o empreendedorismo e a academia. Mas está próximo disso, é um belo drive, a gente pode saber o que está acontecendo mesmo, porque as academias brasileiras, no final, as universidades, elas geram um conteúdo de excelência em relação a termos internacionais. Então, está próximo deles. Segundo, não inovar sozinho, é sempre participar de eventos, estar dentro de grupos, próximo de aceleradores, incubadoras, dentro de quem também está inovando, quem também está fazendo isso, que compartilhar isso é fundamental. E acho que, no nosso caso, também é buscar os órgãos de fomento, porque, no final, é o apoio que se tem. E, para quem está trabalhando com coisas que são estratégicas também, no nosso caso, de saúde pública, eles também veem valor nisso. E alguns, basicamente, MVPs que a gente faz é com edital de subvenção, enfim, e ver se isso tem apoio também, de gente que também enxerga isso como um problema que deve ser resolvido. Talvez só o quarto item, está próximo mesmo do usuário final, está próximo mesmo do cliente, e quanto mais rápido você consegue essa conexão, essa comunicação, mais fácil é para você identificar o problema e assim por diante. às vezes é difícil comunicar com palavras, você tem que, de fato, desenvolver alguma coisa para conseguir se comunicar melhor com o seu cliente, com o seu usuário no final do seu produto. Então, o Kickstarter ou o KiksenPQ? Mas, basicamente. Só uma coisa importante que ele falou de buscar o apoio mesmo. Às vezes é difícil de achar, mas tem. Eu vi que tem uns baianos ali que levantaram a mão. A Bahia está com um parque tecnológico lá e a gente está incubado nesse parque tecnológico e realmente foi crucial no início da gente. gente, vamos abrir perguntas para a gente poder ter um tempinho a mais. Alguém quer perguntar? Levanta a mão, por favor. Três, quatro, mais ou menos. Aqui. Oi. Bom dia. Meu nome é Alex, da Xirinha Agência de Brindes. Eu queria perguntar para o Guilherme. Primeiro, parabéns. Guilherme ou Gabriel? É, Gabriel, desculpa. Pegou o nome da empresa dele, você errou o nome dele. Está tudo certo. Não, tranquilo. Desculpa. Como é que vocês fazem, o quanto é diferente a engenharia, o quanto você conseguiu se defender por patente para atuar no mercado que tem players tão poderosos, mercados tão bilionários, com alguma segurança? como é que vocês se defendem em relação a isso? chamando a atenção, incomodando esse pessoal no final e mostrando que não são só os big players que conseguem inovar nesse sentido. Muito pelo contrário, no final. Os pequenos também, os que têm essa inovação de base, não é pela falta da engenharia hoje que não se tem soluções desse tipo. Então, no final, com apoio mesmo de universidades, com apoio de governo, a gente consegue montar soluções que funcionam, por princípio, tão boas quanto dos big players. Uma vez que se tem um protótipo que funciona, aí você entra em um novo estágio, naturalmente, que é a questão da certificação disso. Esse problema a gente ainda não chegou a enfrentar e tem encaminhado para isso. A gente está fazendo estudos clínicos dos equipamentos. A moça de preto aqui na frente, por favor. Meu nome é Natália, eu sou do Empreender Saúde, uma instituição de fomento a empreendedorismo e inovação na área da saúde. E uma das minhas curiosidades é a dificuldade, primeiro, eu queria dar parabéns de cara, porque fazer hardware em saúde no Brasil é punk, é muito difícil. E a minha dúvida é se vocês estão pensando em alguma integração com o software, por exemplo, de engajamento de pacientes, como Omada Health, que ajuda pacientes pré-diabéticos a não só diminuírem a alimentação, mas melhorarem e fazer um processo de educação alimentar e de saúde em geral. Ou se vocês vão apostar na questão do hardware mesmo e fazer alguma integração, por exemplo, ou como que está sendo isso dentro da empresa? Bom, existem sim algumas iniciativas para se melhorar a comunicação, basicamente, a conexão do médico endocrinologista com o paciente. Alguns problemas, por exemplo, que são definidos, o paciente obeso mente quando vai a um endocrinologista. Então, tem algumas soluções, de fato, que podem ser utilizadas para melhorar essa comunicação, que no final resulta mesmo na melhor qualidade de vida do próprio paciente. Existem algumas coisas que próprio compõem a elaboração de uma plataforma, de fato, uma solução integrada com o pacemaker, com o eletroestimulador gástrico, mas acho que a questão agora mesmo é a prova de conceito do device e depois a gente segue para os próximos desenvolvimentos da plataforma. Mais perguntas? Oi, aqui, à esquerda de vocês. tem um cara levantando a mão, acho que é você. Manda bala, cara. Ok. Boa tarde, eu sou Gilberto, também sou de Floripa, sou desses caras esquisitos que usam o Google Glass. O nome do painel era como inovar se você está no Brasil. A resposta disso é saia do Brasil. Foi o que eu entendi, mais ou menos. A minha pergunta é justamente essa. Vocês acham que vocês teriam sucesso se vocês ficassem só no Brasil, se não buscassem coisa fora, se não buscassem visibilidade lá fora? Vocês acham que seria possível? Ou o quão mais difícil seria? Está para mim ou para o Rio? Para vocês dois. Bom, quanto ao meu ponto de vista só, eu acho que sim, é possível, eu não quis passar a mensagem aqui de que para inovar você tem que sair do Brasil. É um pouco mais difícil, naturalmente, eles já estão um pouco mais engajados nisso, mas a gente tem outros apoios, como eu apontei aqui, por exemplo, o apoio das universidades, o apoio de governo, de fato, para quem está trabalhando com inovação de base. Então, tem mecanismos. A comunidade, olha isso que está acontecendo aqui. A comunidade está também se mobilizando para isso. O papel de algumas personalidades aqui tem sido fundamental mesmo para dar apoio a isso, para não deixar que isso aconteça. Empreendedores mesmo de alta qualidade saiam do país. Então, eu acho que vale a pena, no final, para quem tem isso como paixão mesmo, para quem quer fazer, independente dos desafios, vale a pena. eu acho que inovar por si só não se restringe ao local. A gente vive num mundo globalizado, então, nada impede realmente de você inovar aqui. Para onde esse produto vai depois, é para o mundo. Então, nada impede de você começar o seu projeto e depois você ir procurar outros mercados, outros parceiros, nos Estados Unidos, na Europa. então, assim, não vejo por que não inovar em qualquer país, na verdade. Belo ponto, exatamente. O produto é uma coisa, mas de onde vem a outra. É, e repara que a pergunta é se você nasceu no Brasil, não se você ficou no Brasil. O meu reino está lá no fundo? Não no fundo, manda a bala. Aqui? Alô? Tem mais um lá, eu vou para você. Pergunta para vocês dois, vocês criaram uma patente internacional sobre esses produtos? Hardware precisa de patente. A gente está em processo de depósito agora do equipamento. A gente entrou com a patente há dois anos e meio, mais ou menos, o PCT. Perfeito. E aí, depois que finalizou esse processo, a gente abriu a patente para 55 países. Então, a gente já fez esse processo. Tem que fazer, realmente. Aqui na frente. Opa, Daniel. Eu vejo que hoje, para hardware, vocês mesmos, você mesmo disse que você foi para a China, foi ver como, para baixar custos de produção e tudo mais. Imagina até que para a saúde, isso tem menos problema. Como que você vê, por exemplo, o mercado de você começar a mandar fazer, produzir o seu, produzir o seu, seu protótipo, colocar em linha de produção e entrar outras, outras empresas, geralmente chinesas, até que produzem uma cópia ou alguma coisa parecida. e imagina até que para a parte médica isso ocorre menos, principalmente por causa de hoje você tem o FDA, você tem a Anvisa para regulamentar. Mas tem alguns países que não tem isso. Como que você vê também os outros grandes players lançando produtos semelhantes ou concorrentes hoje? Porque isso pode acontecer com facilidade. Bom, a cópia é inevitável, a gente sabe que vai acontecer. Isso fez parte da nossa estratégia desde o início. Então a forma que a gente se prepara é realmente como a gente fez. A gente lançou um produto e se firmou com a empresa pioneira no segmento. Após isso é continuar investindo em P&D, Procter Development, continuar fazendo um bom produto e se manter com uma marca forte no segmento. A gente já conseguiu a marca de pioneira e agora se manter com uma marca de referência nesse segmento. Então a gente sabe que cópia vai aparecer. Mas a gente já lançou com ele alguns anos na frente. Então isso dá uma certa vantagem para a gente. Quanto ao meu ponto de vista, de fato, você tem razão, a Anvisa, FDA, ECE, outros órgãos de regulamentação, para quem está antes de colocar o produto no mercado é uma barreira, mas para quem já passou disso e tem um equipamento no mercado, auxilia, no caso, protege. Então é uma questão que é um desafio, mas um desafio para todos e é válido. A gente tem também desafio de custos, não é pelo fato de que é um equipamento médico ou veterinário que o cliente paga. Então, no final, existe esse desafio de custos também. E a gente também vai buscar fabricantes e fornecedores em todos os cantos do mundo para resolver um problema que a gente tem específico no desenvolvimento. É um pouco normal esse processo. A gente busca primeiro o que existe, como resolver e de onde, enfim. E sobre barreira e cópia, como eles disseram, quanto mais tecnologia embutida você tem em um produto, muito mais difícil de copiar. Então, para um chinês copiar o produto do Ivo, na teoria, é mais fácil do que copiar o produto do Gabriel. Porque a pesquisa embutida naquela caixa e daquele tamaninho é tanto tempo e tanta informação que você tem que quebrar essa caixa, abrir o que tem, o software separado dela, tem um monte de coisas que você tem que contar. Aquilo ali, o cara põe uma bateria, uma mochila, na teoria, ele consegue um pouco mais fácil... Na teoria. Ele parece simples, mas a gente errou muito para chegar no que a gente tem hoje. Não pode desqualificar o seu produto, tá? A gente errou muito. Ele pode fazer um produto muito pior que o seu copiado do seu. É, parece simples, mas aqui dentro tem uma tecnologia realmente que não é tão fácil assim de se fazer. Como eu falei, a gente, para chegar ao que tem hoje funcionando da forma como está, a gente errou muito. E o Ivo está cobrando... Espero que os concorrentes errem bastante também. O Ivo está cobrando 50 reais a volta lá fora, tá, gente? Eu vou encerrar por causa do tempo. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Um pouquinho. E vocês falam com o Gabriel e aí